E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer alguns livros aqui que são essenciais para o apostador poder ler e entender um pouco mais sobre mentalidade, sobre tomada de decisão, sobre gestão de risco, sobre assumir riscos nos investimentos, sobre investimentos, sobre vida financeira e tudo mais, beleza? Beleza? Separei aqui alguns livros que no meu ponto de vista são essenciais, livros que eu já li, né? Eu não estou trazendo aqui livros que eu nunca vi na vida só porque eu pesquisei e apareceu lá, não. Aqui são exemplos práticos, vou passar alguns resumos para vocês também sobre a importância desses livros. Então, antes de eu passar o conteúdo, quero pedir que vocês deixem o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então, vamos lá, né? Tenho aqui, deixa eu ver quantos, 3, 6, 7 livros. Claro que esses não são todos os livros que eu já li. Tem muito mais livros, tem livros falando sobre apostas esportivas, tem livro falando sobre manipulação de resultado, tem livro falando sobre tática no futebol. Eu não coloquei aqui nessa lista esses livros porque eu vou passar mais a questão da mentalidade, da tomada de decisão, do controle emocional, que no meu ponto de vista é essencial também nas apostas esportivas e não só as questões técnicas, né? E a leitura talvez não seja um hábito de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo no YouTube. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O YouTube pelo menos não é o meu, apesar de eu já ter lido uma quantidade razoável de livros, mas eu sou um cara que prefiro muito mais ver vídeos no YouTube do que estar lendo. Então, se eu quero encontrar alguma informação, eu jogo no YouTube ao invés de estar pesquisando em livros. Mas eu já li alguns livros bem interessantes e tudo começou, acho que quando eu li o livro... Esse livro aqui, ó, esse amarelinho, foi esse livro aqui, ó. Pare de se sabotar e dê a volta por cima. É um livro bem motivacional, né? Mas, por um momento que eu estava vivendo na minha vida, tentando superar uma depressão, esse livro aqui foi essencial e depois que eu comecei a ler esse aqui, eu não parei mais. Foi um atrás do outro e aquilo melhorou para que eu pudesse me expressar melhor também. Eu era um cara bem fechado na minha, não sabia falar muito bem. E aí, depois de ler alguns livros, eu comecei a ter uma postura um pouco mais interessante em relação ao conhecimento que eu tinha. E aí, isso acabou ajudando muito no meu desenvolvimento, na procura por informação. E é uma recomendação que eu deixo para você que não tem o costume de ler com frequência. Beleza? Então, vamos lá, né? O primeiro livro que eu vou trazer aqui para vocês é esse aqui, ó. Trade in the Zone, né? A atitude mental do trader de sucesso. Esse livro aqui, ele não fala sobre trader esportivo em si. É o trader em geral, o trader do mercado financeiro. Quem escreveu esse livro foi o Mark Douglas. E essa aqui é a versão portuguesa do livro, né? Tem livro aí que é inglês, tem livro que é espanhol. Mas esse aqui é português, é muito difícil de encontrar. Eu consegui encontrar ali ele no final do ano, no final de 2019 para 2020. Inclusive, eu fiz, peguei vários fragmentos desse livro aqui, postei lá no meu Twitter. A galera gostou demais. É um livro que fala sobre assumir riscos, né? Sobre a tomada de decisão nos investimentos e fala principalmente sobre a sua mentalidade. Qual a postura que você deve ter, né? Ao assumir o risco, ao iniciar um investimento. Quando você toma um prejuízo também, qual a postura que você deve ter. Então, esse vídeo aqui fala muito sobre essa questão emocional. E vale muito a pena, mesmo que você não faça trader esportivo. Mesmo que você faça apostas esportivas. Se você ainda não leu esse livro aqui, eu recomendo demais, beleza? Esse outro livro aqui, ó. Eu também li na mesma época que eu comprei esse. Eu comprei junto até esse e o terceiro livro que eu vou falar para vocês. Que é o Axiomas de Zwick. Ele fala sobre 12 axiomas, 12 regrinhas básicas dos banqueiros da Suíça. O pessoal da Suíça é um pessoal que é muito assertivo nos investimentos. Tem muita qualidade, muito conhecimento sobre finanças. E aí, esse cara aqui, ó. O Max Gunther, ele separou 12 axiomas, 12 grandes axiomas. Separou também 16 pequenos axiomas, que ajudam demais aqui. Para que você possa ter uma melhor noção financeira. Porque isso aqui era uma coisa que era para ter na escola, cara. É essencial. Mas a escola, infelizmente, está ultrapassada. Já falei para vocês, né? Sobre essa questão escolar. Educação financeira deveria estar na escola. E se você é um cara que você não sabe administrar suas finanças, seu dinheiro. Como é que você vai administrar uma banca em uma casa de aposta, né? Se você está sujeito a questões emocionais o tempo todo. Então, é mais um livro que eu recomendo aqui para vocês. Para você poder saber lidar com seu dinheiro. Isso aqui tem total a ver com qualquer investimento que você faça na sua vida. Se você faz aposta esportiva, se você faz trade esportiva, se você faz um outro investimento. Você tem que ler esse livro aqui porque você vai aprender demais sobre como cuidar do seu dinheiro, beleza? E, consequentemente, como cuidar da sua banca também, né? Tem outros livros aqui. Por exemplo, esse aqui, Ansiedade. É um livro bem pequenininho, cara. Você lê esse aqui num dia. Num dia você já consegue ler. Ele fala muito sobre a questão dos pensamentos acelerados, né? E aqui pegamos uma coisa que muita gente tem. Que é ansiedade de estar apostando. Ansiedade de fazer uma aposta e esperar que o resultado bata logo. Você ficar nervoso, de roer a unha. Eu sou um cara que não roa a unha não, viu? Mas tem muita gente aí que eu sei que roa a unha ao fazer uma aposta porque fica muito nervoso. E começa a se desesperar, não fica mais tranquilo quando tem aposta rodando ou quando não está apostando. Então, esse livro aqui é uma leitura rápida, mas que já vai te ajudar uma noção básica sobre isso, beleza? É que tem outros livros sobre tática, né? Que eu não vou passar aqui pra vocês. Mas eu queria falar sobre esse livro aqui, ó. Mindset. A nova psicologia do sucesso. Ele fala sobre duas pessoas. Sobre duas formas de você... Duas mentalidades. A mentalidade fixa e a mentalidade progressiva. A mentalidade do crescimento. E se você quer crescer nas apostas esportivas, eu acho interessante você ler esse livro aqui. Porque o que eu percebo na maioria das pessoas, todo o público que me acompanha, as pessoas que me seguem, é uma coisa que eles têm em comum, que eles são pessimistas. Eles não têm pensamento de crescer na vida, a maioria das pessoas. E as pessoas focam muito nos problemas e não nas soluções. Então, você chega um cara que tem dificuldades financeiras e ele tem dificuldade pra querer chegar a uma banca de um carro. É o grande objetivo da maioria dos iniciantes. Chegar numa banca de um carro, chegar numa banca de 10K, por exemplo. E aí ele não sabe o caminho que ele tem que trilhar pra chegar até essa banca de 1K. Ele não sabe andar passo a passo, sabe? Um passo de cada vez. O cara acha que se ele ganha um salário mínimo, então nunca na vida dele que vai ter uma banca de 10K porque ele ganha um salário mínimo. E é possível você chegar a uma banca de 10K mesmo ganhando um salário mínimo. Agora você tem que ter paciência, pensar grande, você precisa se organizar financeiramente, entre outras coisas. E esse livro aqui vai te ajudar muito a crescer na vida porque ele te alerta sobre a questão da mentalidade progressiva. E claro que existem pessoas que têm uma mentalidade mais fixa e existem outras que têm uma mentalidade mais progressiva. E é difícil mudar isso. Mas existem alguns exercícios que você pode aplicar pra que você possa atingir seus objetivos. E em questão de atingir o objetivo, eu acho que esse livro aqui é o essencial. Então se você quer buscar a consistência nas apostas, se você quer parar de quebrar banca, se você quer chegar numa banca de 1K, quer chegar numa banca de 10K, quer atingir algum objetivo na vida, esse livro é o ideal. Beleza? E por que é que eu tô trazendo esse livro aqui? Não sei. Eu poderia... Porque existem vários vídeos aí na internet, inclusive eu pego muito fragmento de livros que eu já li que fala sobre tática, que fala sobre apostas, que fala sobre emocional e passo pra vocês. Eu passo isso pra vocês de forma gratuita e resumida. Porém, olha só a quantidade de páginas que tem esse livro aqui, né? Quando você vai olhar aqui, ó, esse aqui tem 300. Aí vamos ver esse aqui. Training the Zone. Quantas páginas tem? 200. Quantas páginas esse tem? Mais de 100. E assim vai. Esse livro aqui tem quantas? 300. É muito argumento, cara. É muito exemplo prático que você pode ler e é muito mais fácil de fixar informação quando você tá lendo um livro como esse. Às vezes você assiste um vídeo meu de 5, 10 minutos, só que eu passo um argumento, eu passo dois argumentos. Aqui não, cara. Aqui tem muitos argumentos, tem muitos exemplos práticos, muitas comparações. Então é uma coisa muito mais aprofundada. E quando você se aprofunda em algum assunto, fica muito mais fácil de entender, né? E de fixar, de você não mais esquecer. Então é uma recomendação que eu faço aqui, esses livros, né? Eu acho que é essencial pra todo apostador. Se você não lê, deixei essas recomendações. Tem muito mais livros que eu posso recomendar aqui pra vocês, mas eu resolvi trazer somente esses, que são, acho que, os pontos-chave do público, dos iniciantes nas após-esportivas. Muita gente cai nessa mesma, nessa mesma... Sempre fala a mesma coisa, sempre, né? Eu tenho um problema com o emocional, eu tenho um problema com o emocional. E agora, o que é que eu posso fazer? Como é que você pode me ajudar, Sérgio? Cara, vai ler um livro, entendeu? Vai ver uns vídeos no YouTube, porque com certeza, se você ter sempre as mesmas atitudes, você vai cair sempre no mesmo erro. Agora, quando você começa a ler, pegar exemplos, e começar a aplicar na sua vida, aí você já vai passar a agir de uma forma diferente, e se você age de forma diferente, seus resultados vão ser diferentes também, beleza? Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Se você gostou, tem alguma coisa a opinar, acrescentar, alguma dúvida pra tirar, deixa nos comentários. Lembra de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo de conteúdo aqui do canal.